Comprar hoje em dia está muito mais fácil. O problema mesmo é quando há exagero. Segundo dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o endividamento atingiu 59,6% das famílias brasileiras em março deste ano. Por um problema de saúde na família, Ruth acabou com muitas dívidas. Eram cartões de crédito, cheque especial e crediários. A situação saiu do controle. Daí eu peguei para quando eu vi que estava acumulando muito, eu fiz um empréstimo. Para ver se eu conseguia liquidar. Aí sim, aí que eu me enrolei mais ainda. Sair de um endividamento não é fácil. Os especialistas alertam que nem sempre o melhor é pagar as dívidas mais altas. Cartão de crédito e cheque especial se for o caso do endividamento. Porque em geral são os que têm um juro mais elevado. Um cartão de crédito hoje no rotativo, ele chega a passar de 300% ao ano, o percentual de correção das contas. Segundo dados do PEI, que pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o endividamento atingiu 59,6% das famílias brasileiras em março deste ano. O número superou os 57% de fevereiro. No entanto, o percentual está abaixo dos 61% registrados em março de 2014. A falta de organização é muitas vezes o principal fator do endividamento. E sem se organizar, fica muito mais difícil de ajeitar as contas e acabar com as dívidas. Uma planilha ou um aplicativo para manter tudo sobre controle é fundamental para quem deseja colocar a vida financeira em ordem. Quanto recebe, quanto ganha, quais as despesas que tem fixas, como por exemplo o valor de aluguel, de prestação de imóvel, e o que tem de despesas variáveis, que é onde normalmente tu tem as flutuações, onde vão ser ajustadas em função dos orçamentos que a gente tem disponíveis. Desde que quitoam as dívidas, RUT só gasta o necessário. Exageros? Nem pensar. Que não faça mais do que ganha. Isso aí. Porque se fizer o que mais ganha, pode acontecer o que aconteceu comigo, né?